E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentado aqui de Titanfall 2 Vamos fazer o início de jogo, nunca joguei, nunca instalei esse jogo, vamos fazer o início de gameplay, início de história, 68 GB tem esse jogo Eu vi algumas pessoas fazendo live desse jogo e achei bem legal, acho que talvez futuramente eu vou fazer uma live desse jogo zerando Descrição, cadê? Apresentando a estreia de uma campanha solo e uma experiência multiplayer mais complexa Titanfall 2, entrega mais da jogabilidade inovadora, rápida e fluida que os fãs esperam da série Let's go! 2016 Ah, hoje entrou Mafia 1, remake também, tá? Na Game Pass, talvez eu faça uma gameplay depois Multiplayer, configuração, ok Trocar perfil, campanha De todas as coisas que vi nas batalhas da fronteira, o piloto é o maior predador Rápido e ágil Elegante, porém devastador Sagaz Engenhoso Implacável Um piloto vê de forma diferente Paredes se tornam rotas de ataque Um piloto luta de forma diferente Mestre em despistar o inimigo Torna-te as maiores adversidades a seu favor Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas É o vínculo entre piloto e Titan Quando vinculado ao Titan, só pode ser parado por uma força esmagadora Ou similar à sua A fronteira é o único lar que conheço E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC Tomando nossos recursos à força Poluindo e destruindo nossos planetas E eliminando todos que tentam resistir Apesar das recentes vitórias como em Demeter Ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC Agora, sirvo como fuzileiro na milícia Lutando para libertar a fronteira Longe de me tornar um piloto Mas quando esse dia chegar Espero ser digno desse título Ate-se no chão Ate-se no chão Aí vamos nós, fuzileiro Cooper Ah, inferno A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação Vamos ter que recalibrá-la Olhe para as luzes O controle da câmera está bom assim? Ok Eu tenho um vínculo com o Titã, mas é parecido Para aprender novas habilidades, precisamos nos concentrar Ah, bem melhor Teoricamente, eu não deveria te treinar Mas você tem potencial Além do mais, estamos em guerra Ninguém tem tempo para aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima Vamos acelerar um pouco Ativando o kit de salto O princípio dos kits de salto É a estabilidade relaxada Depois que o kit de salto estiver calibrado Ao seu estilo, a mobilidade melhorada Se torna natural Que bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony Foi aqui que eu cresci Cara, eu tinha até esquecido que esse jogo Ele era dublado, velho Isso é muito bom, mano Dá até mais uma vontade a mais, assim, de jogar É por isso que estamos lutando, Cooper Por um mundo que não seja metal e fumaça Pela liberdade de viver em paz e prosperidade Ótimo! Agora está se movendo Por baixo, fique abaixado Pulo duplo simples Sigam o fantasma Já reconquistamos mais de 25% da fronteira Desde a batalha de Demeter A milícia está mais organizada A cada dia, mais pessoas chegam para combater a EMC Como você Costumávamos correr e se esconder Mas agora nós persigimos No combate, as coisas nunca saem do nosso jeito Você tem que estar preparado para usar qualquer arma que achar Essas aqui são algumas das armas que eu já achei por aí Vamos para o stand Carregue a arma Para conseguir maior precisão Utilize a mira da sua arma Precisa eliminar todos os seres antes de continuar Ótimo, pratique mais se quiser Depois vá para o desafio Beleza Tem um novo desafio para você correr hoje O tempo nominal é dois minutos Precisa se esforçar mais para continuar Siga o fantasma ou encontre a sua própria rota Os pilotos precisam de um certo equilíbrio em combate Velocidade é essencial Mas também é preciso atingir os altos O desafio que praticamos é essas habilidades até se tornarem naturais Lembre-se Você se move mais rápido correndo na parte Experimente Bela corrida Está vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorte Todos têm pontos fortes e fracos diferentes Então não se esqueça de correr algumas vezes com outras armas Encontre mais dicas de como melhorar no placar de resultados 15 alvos Estou pronto para continuar Ótimo Você vai gostar disso Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto O Titã Vamos chamar um deles Os pilotos não são os únicos que podem fazer isso? É só uma simulação, Cooper Não é para valer Mas primeiro você precisa de mais espaço Aquele é meu parceiro BT Ele é da classe Vanguard Tecnologia nativa da milícia Primeiro chassi de Titã que nós projetamos Um que não precisamos roubar da IMC Vá em frente, fuzileiro Chame seu primeiro Titã Olhe para cima Para o céu Lá está ele Beleza, fuzileiro Parece que as coisas vão se complicar Vou te tirar daí Desligando todos os sistemas não essenciais Prepare-se, Cooper Calma, Cooper Ele estava na realidade virtual Precisa descomprimir Ele vai estar pronto Pode confiar Sim, senhor Todas as equipes são expostas Isso não é um trem Atenção Eles estão nos matando Tentando pelo menos Foi uma boa sessão Um dia você pega o jeito Você ainda vai se tornar um piloto, fuzileiro Mas hoje não Sem tempo Lastimosa Anderson Seu filho da mãe Vejo você lá embaixo Vamos ver um planeta novo hoje Talvez até morrer nele Vejo você lá embaixo, Cooper Boa sorte Levanta logo desse simulador, Cooper Me encontre no transporte Cara, que top, hein, mano O jogo Muito top, mano Pessoal que estiver assistindo aí Por favor, não esqueçam de deixar o like Comentar, compartilhar Para ajudar a divulgar o vídeo E o canal É muito importante aí O apoio de vocês, beleza? Beleza? Vamos cair O ritmo está pegando fundo Estão vendo muitas defesas Antio-orbitais Não tinha nada Descompreensão 5 a 9 Vamos para as cápsulas Estamos caindo Estamos caindo Aqui é o MCS Estamos prestes a abrir É tempo Vamos cair Interferência sem comunicação Cápsula marque 8 Unidade médica Ativada Ocupante Brasileiro da milícia Check copy Número de serviço 20131 Estabilizar 250 miligramas de são-supritanismo Aplicado Atenção Efeitos colaterais temporários Não se importou Ordenação Baixar um pouco Está muito alto Cara Igual o jogo assim, cara Que já começa no Na guerra, tá ligado? Vamos ao secundário Caramba, já morri? Oxi Não tem Não tem Um 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 tiro caraca velho cara o jogo é bem fluidinho bem gostou de jogar velho na hora O que é isso? Talvez isso te derrude, mas vai estar bem melhor quando acordar. Plastmosa. Titãs inimigos a caminho. Super-Predadores. Entendido, Betê. Mercenário. Fique abaixado, Cooper. Betê. Temos 18 horas. São 18 horas até a arca estar assinada e pronta para entrega. Agora andem. Ei, vista. Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata. Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos. Vamos. 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 Ah, cê é louco Que jogo foda, velho Que jogo foda, mano BT, transfira autorização para o novo piloto Vênculo bravo tango 7274 Cooper, pegue meu titã Use o meu capacete e o kit de salto Agora é pra valer Tome conta dele Tome conta dele Esse jogo foi lançado dia 28 de outubro de 2016, galera Caramba, já tem... Oito anos Foi lançado esse jogo, cara O que é isso? Tá reiniciando o sistema, né? Olha o que tem de arma secundária aqui Caraca, mano O bicho é forte, velho Eu pensei que ia dar pra matar com uns dois, três tiros Objetivo Obtenho a bateria de titã carregada Tá, tem que pôr uma bateria nele Energia baixa Energia insuficiente Energia baixa Energia insuficiente Alta a unidade O blisk quer no mínimo quatro regimentos Protegendo a base Antes de a Dracones aparecer Oxi Capa um ca attitudes Obrigado Capa um caixa Capa um caixa E crente concedida Atuação de terres Alpha sem Realocar para base de apoio Entendido Estamos a caixa Memorando Em Capa um caixa Rescitar O que é isso? A a razão O que é isso? A 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 Capitão Cone do 3º Batalhão de Granados para a sobrevivência da milícia. Estamos indo para o sinalizador da IMC, grade 772981 do mapa. Alguém nos escuta? Intrusos da milícia aqui é o General Marder da Industrial Manufacturing Corporation. Vocês estão violando a lei soberana. Estou lhes oferecendo uma breve... Puta, mano. Ele não tem o pulo duplo ainda, né? Os que se usarem serão eliminados. Nós trabalhamos para a IMC. Nós trabalhamos para quem é a IMC disser que trabalhamos. O que você está tentando fazer? Uma medalha? Não estou nem aí para quem dá as ordens. Políticos, personagens, General Marder. A gente recebe do mesmo jeito. O que importa é que aquela coisa na montanha ligue conforme o planejado. Isso é verdade. Isso é um vídeo técnico também. Está achando que tem o cara de CDF, parceiro? Mas se for verdade, a milícia vai ter um dia bem ruim. Está entendendo? Ainda estão funcionando nesse setor! Milicianos da região do Sul, vamos encontrar vocês. Aconselhamos largarem as armas e se renderem imediatamente. Não tentem resistir. Cara, adorei o jogo, mano. A história parece ser muito interessante. A gameplay é muito gostosa, é tipo um COD futurista, tá ligado? Dublado, em português do Brasil. Com certeza eu vou zerar esse jogo, brevemente, mano. Aliás, mais um pra lista, né? Eu testei tantos jogos ultimamente que eu tenho vontade de zerar, velho. E esse aqui é mais um que entrou pra lista. Mas há muito tempo eu tô pra testar esse jogo, viu? Olha, ele tem a camuflagem estilo Crysis, mano. Que louco, velho. Diferente essa arma, é de rajada, velho. Estilo uma Famas. Famas, não sei como é que fala. Viu o piloto. Viu o piloto. Ele me viu. Socorro. Reforços, mandem reforços. Voltando a visual aqui. Viu o piloto. Caramba, meu velho. Obtenho a bateria de Titã carregada. Cara, eu pensei que tava pertinho, mano. Eu pensei que eu já ia jogar com o Titã, tá ligado? O piloto escapou. Recuei, granada! Alguém, não vejo nada! Saiu o granada, mantenham posições. Caralho! Eita porra, mano. Muito louco. Tem tipo uma execução, assim, especial quando você chega perto, mano. Muito legal. Poxa, do outro lado, mano. Ai, que bosta, mano. Tá bem que deu o checkpoint aqui. Tá bem que deu o checkpoint aqui. E aí? Piloto inimigo, se prepara, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Filoto inimigo detectado! Repetindo! Filoto inimigo na área! Vamos lá! Vamos lá! Caramba, essa bateria não chega nunca! Vamos lá! Vamos lá! Milicianos, escutem! Devo lembrá-los de que estão no planeta Taipo! Este planeta é controlado pela IMC, mas há muitas criaturas selvagens fora das nossas instalações! Ai que merda, cara! Para! Ave Maria! Quase que eu morro de novo! Triculação! A gente da Kharan foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da IMC do planeta Taipo! Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante! Vocês queriam fazer a diferença! Tiveram coragem de seguida para destruir uma instalação de pesquisa da fronteira! Tiveram coragem de seguida para deduzar a fronteira da fronteira! Tiveram coragem de seguida para deduzar a fronteira da fronteira! Tiveram coragem de seguida para deduzar a fronteira da fronteira! Tiveram coragem de seguida para destruir uma instalação de pesquisa da IMC do planeta Taipo! Vem! Vem! Tiveram coragem para você que queriam fazer parte de alguma coisa importante! Tivemos confuso isso aqui! Vocês queriam fazer a diferença! Tiveram coragem suficiente para se juntar a pessoas que acreditam em proteger a liberdade da fronteira! Como indivíduos, a IMC pode conseguir nos ensinar. É isso que eles vêm tentando fazer. E aí? Tripulação, ativista Karen foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da IMC no planeta Taifa. Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante. Vocês queriam fazer a diferença. Tiveram coragem de ensinar a população que agrediram para proteger a liberdade da fronteira. Volte com a bateria até o Titan. Como indivíduos, a IMC pode conseguir nos ensinar. É isso que eles vêm tentando fazer. Rapaz. Um titã classe Vanguard. Essas coisas são raras, devíamos vender. De jeito nenhum. Essas não foram as ordens do Blizzard. Aquele cara não me assusta. Não tenho medo de mercenário não. Ah, agora você fala isso. Recoem! Recoem! Ah, estilo uma Shotgun, né? Energia baixa. Energia insuficiente. Potência em dois terços. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando o foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera. Você acabou de me chamar de piloto? Sim. O falecido Capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT. Entendi. Meus sistemas estão reiniciando. Mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Inviável. Fonte de... Vou ter que pegar outra bateria, né? Deixa eu ver uma coisa. Enquanto eu não puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete. Milicianos, escutem. A IMC oferece salvo conduto para a penitenciária de ele auxiliar a todos que se renderem. O melhor que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente. Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC. A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo. Ah, não se preocupe, BT. Eu não vou a lugar nenhum. Entendido. Mas recomendo que saia daí. Equipes de busca da IMC não estão longe. Astro 3, estamos recebendo comunidades cercadas pela IMC. Estão todos eles estão ali. Amém. Tchau. Tenente, você sabe alguma coisa sobre o pão do Infânico? Dizem que ele era da IMC. É ele quem comanda aqueles superpredadores. Mercenário que tem ir a dizer, só entra por convite. Sério que você não sabia? Doze, catorze, por aqui. Piloto, meus sistemas de mapeamento reiniciaram. A emboscada contra a nona frota da milícia nos fez aterrissar muito longe do destino original. Estamos situados em território hostil. Cuidado, não podemos tardar aqui. Eu acho que a gente sobrevive, BT. Não temos outra escolha. Precisamos improvisar e nos adaptar para sobrevivermos. Sabemos que há sobreviventes da milícia na área. Lutraremos cada um de vocês. Peço-lhes que se entregue em um conforto. E aí? Tem uma coisa, é um piloto! Isso não é uma arma gostosa. Deixa eu ver. Piloto, o seu trâneio possui uma camuflagem de emergência. Ela pode te ajudar a sair de situações perigosas. Soldado perito! Recua em granada! meer moja! O que! O que você fez? Atenção, eles estão por aí! Atenção, eles estão por aí! Olha o piloto ali! Atenção, eles estão por aí! Atenção, eles estão por aí! Atenção, eles estão por aí! E essa arma aqui? Eita lasqueira! Atenção, eles estão por aí! Ponto de rota! Atenção, eles estão por aí! Atenção! Atenção, eles estão por aí! Atenção! Atenção, eles estão por aí! Atenção, eles estão por aí! Atenção! Atenção! Atenção, eles estão por aí! Atenção! Atenção, eles estão por aí! 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 Atenção! Atenção, eles estão por aí! Atenção, eles estão por aí! Volte com a bateria até o BT! O que é isso? Seria melhor serem encontrados pela nossa infantaria em vez de um Brawler na floresta. Agora entendi... Agora entendi porque a gente morria tão fácil no começo, né? Da IMC, reforços inimigos virão em nossa direção. Precisamos completar o vínculo neural imediatamente. Instale a última bateria. Energia em capacidade total. Piloto, primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar. Favor embarcar quando puder. Cara, essa história do Titanfall é muito parecida com aquela história daquele filme da Jennifer Lopes, que tem na Netflix. É um filme lançamento, não tem muito tempo que saiu não. Eu esqueci agora o nome do filme, mas eu assisti o filme. É mais ou menos isso. O robô fica tentando criar esse vínculo com a protagonista do filme, que é a Jennifer Lopes. E ele precisa invadir ali as lembranças dela para poder fazer essa incorporação total. E ela fica ali lutando contra isso durante o filme. É bem legal o filme, cara. Agora eu não lembro o nome, mano. Não me recordo o nome. Galera, acho que já está bom, né? Vamos ver uma coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Beleza? Cara, a parte mais legal aqui que eu queria mostrar... Que era entrando... Deixa eu ver. Aqui nem eu vi também. Vamos só ver um pouquinho. Beleza. Lembrando que ele não é piloto ainda, né? Ele vai ter que aprender na marra. Isso é uma coisa bacana da história do jogo. Vincular ao piloto. Estabelecendo vínculo neural. Ah, é. Vínculo neural. É a mesma história, cara. Vínculo neurológico concluído. Fuzileiro Jack Cooper. Você está confirmado como piloto interino do BT-7274. Protocolo 2. Cumprir a missão. Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217. Reunir-se com o Major Anderson do G.R.R. Detectando tropas inimigas se aproximando. Protocolo 3. Proteger o piloto. Reiniciando sistemas essenciais. Caraca, que muito louco, mano. O escudo vórtice segura as balas e mísseis disparados contra você. Solte o bordão para lançar de volta os objetos capturados. Piloto, a cápsula Aco Light está ativa. E se lançar mísseis de ombro, mire em múltiplos alvos. Quanto mais tempo você pressionar o botão, mais alvos irá atingir. Vínculo neural concluído. Controle de arma primária e movimento restabelecido. Caralho, que bagulho louco, mano. Atomamento de titã detectado. Prepare-se, vamos ter que lutar para sobreviver. Pssssh. Tem certeza disso? Confie em mim. Estou na polícia avistado. Chassin número BT-7274. Levando tiro. O que é inimigo destruído? Muito bem, piloto. Nossa eficácia de combate acaba de aumentar. Piloto, detectei mais equipes de busca da IMC a caminho. A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson. Até lá, eu e você estamos por conta própria. Marcando na sua interface. Ah, cê é louco. Que jogo foda, velho. Que jogo foda. Bom, esse aqui foi o início de Titanfall 2. Eu não esperava um jogo tão foda, tão bom que nem esse. Ele tem todo o estilo que eu gosto de jogar, assim. A gameplay, a história, o gráfico, a movimentação, é dublado. Cara, um jogo aí na lista para a gente zerar brevemente no canal, beleza? Mas, por enquanto, isso aqui é o início de gameplay, início de história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar no like, comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.